E para a composição do painel 3, Organizações e Inteligência Competitiva a Ampliação de Oportunidades no Cenário Global, convidamos o professor Alfredo Passos, consultor especialista e inteligência competitiva da Knowledge Management Company. O professor José Geraldo Pereira Barbosa, mestre e doutor em Administração e coordenador do curso de mestrado em Administração e Desenvolvimento da Universidade Estácio de Sá. O professor William Barreto, mestre em História e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas e gerente de processos do Sistema Eletrobras. E como mediador, o administrador Antônio Andrade, conselheiro vice-presidente da Câmara de Educação do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Lembrando que as perguntas deverão ser feitas por escrito, por favor, não esqueçam de identificá-las com o nome e o e-mail. Passo a palavra, então, ao mediador do painel. Boa tarde. Uma satisfação estar aqui com vocês. Na parte da tarde é sempre uma preocupação muito grande, né? Se vai estar todo mundo aí e acordado. Mas eu espero que, no desenvolvimento dessas três falas que venham por agora, tratando de um assunto que já é constante nas organizações, pelo menos há uns 10 anos, desde o final do século passado, e que agora também está ganhando a mídia, né? Agora, com esses últimos acontecimentos aí, tocando principalmente a presidente do Brasil e do México, as coisas começaram a borbulhar nessas questões de espionagem ou inteligência, e a gente espera tratar desses assuntos aqui. Cada vez mais eu me convenço que o mundo é um mundo de signos. E esses signos capturados, processados e transformados para efeitos de um determinado significado das organizações têm sido e vêm sendo cada vez mais fundamental na busca da competitividade. E saber reconhecer isso fora das organizações e trazê-las para as organizações é extremamente importante, não só no contexto do que essa abordagem, que há algum tempo atrás se chamou de contingencial, tem significado para a gente, mas também como as organizações vão procurar a sua captura e procurar a sua transformação interna, promovendo mudanças significativas. E isso chama a atenção de nós, administradores, no sentido de que cada vez mais nós devemos estar preocupados com esse quinto elemento que falta, ou que faltou, ou que foi pouco abordado nos livros de teoria geral de administração. E se vocês se lembram, tem lá tarefa, estrutura, ambiente, tecnologia, pessoas, que basicamente permeiam todas as escolas, mas a informação vem sendo ultimamente e muito bem desenvolvida por vários autores, principalmente dentro do contexto que a gente vai procurar desenvolver aqui, é um cara que para mim é muito significativo, o Manuel Castelso. E a gente vai dentro dessa linha de conhecimento do que vem a ser inteligência competitiva, inteligência organizacional no que se refere às suas mudanças. E como é que o mundo vem enxergando isso, vem sofrendo seus impactos dessa tecnologia e dessas capturas, ora, adequadas, ora, nem tanto. Então, em função disso, a gente vai ter aqui os três panelistas, e o primeiro deles me pouparam o trabalho da apresentação, eu vou só falar a ordem, nós vamos ter aí o professor José Geraldo, depois o Willian, depois o Alfredo, que além de especialista, é professor também da SPM, então ele transita nos dois campos, no campo não só profissional, mas também no campo acadêmico. Então a gente vai ter essas três falas. Ao final delas, a gente espera que a gente tenha aí de 45 minutos a uma hora, no final delas a gente vai abrir para debate, a gente vai abrir para as questões que vocês queiram fazer. Lembrando que, se alguma não ficar respondida, vocês podem, ao longo do evento, procurar um dos três, ou os três, para conversar melhor com eles, e também nós guardaremos essas perguntas e serão encaminhadas por e-mail para vocês. Então eu vou passar agora aqui o microfone para o professor José Geraldo. Cadê ele? Ah, está aqui. Bem, boa tarde a todos. Eu acho que eu vou tomar a posição de pé aqui para poder passar os slides melhor ali. Eu sou coordenador e professor de duas disciplinas no mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade de Estácio de Sá. As disciplinas são Gestão da Inovação e Estratégias Empresariais. E, além de administrar essas disciplinas, eu oriento todo ano cerca de três alunos de dissertações de mestrado em cada um desses temas, Inovação e Estratégia Empresarial. Eu achei que, através de inovação, eu poderia talvez oferecer uma visão um pouco mais do lado da inovação do que a inteligência competitiva e também falar um pouco também sobre a questão da empregabilidade, se as inovações beneficiam ou não empregabilidade. Então eu vou escolher a temática de inovação e vou dar partida aí no assunto. O tema que eu vou abordar seria esse aqui, inteligência competitiva, sua contribuição para a prospecção de novas ideias para inovações. Bem, falar sobre inovação exige que a gente entenda que as inovações podem ser caracterizadas em duas dimensões. Quanto à natureza, por exemplo, eu posso imaginar, quando a Matsushita, empresa japonesa, ela desenvolveu pela primeira vez, há 30 anos atrás, a primeira máquina automática de fazer pão foi uma inovação em produto. Quando surgiu, há cerca de 12 anos atrás, o serviço de internet wireless, foi uma nova forma de prestar o serviço de internet. Então aí nós tivemos aí uma inovação em processos de prestação de serviço. Quando o Circo Soleil apareceu, ele reorganizou a atividade circense. Saíram os animais, entraram ópera, música, dança, ou seja, nós tivemos aí uma inovação organizacional. Quando, por exemplo, o Lucoseide, que é um produto que era utilizado para o mercado de saúde, foi reposicionado pelo fabricante para servir como energético no mercado de fitness, de academias, nós tivemos aí uma inovação de marketing. Então, basicamente, falei com vocês inovações em produtos, inovações em processos, inovações organizacionais, inovações de marketing. Agora, a inovação, ela pode também ser caracterizada quanto ao grau de novidade. Ela pode ser uma inovação incremental, evolucionária. Por exemplo, aquela televisãozinha gordinha que a gente tinha baseada em tecnologia de tubos catódicos, ela ficou durante 60 anos no mercado sofrendo melhorias incrementais durante 60 anos. Até que há 30 anos atrás surgiu a tecnologia plasma e a televisão foi totalmente reconfigurada. Ela não era mais gordinha, era uma televisão plana e com uma tecnologia plasma completamente diferente. Aí nós tivemos, então, uma situação de uma inovação revolucionária ou disruptiva. Bem, inovação, ela colaboraria para o desempenho da empresa, das organizações? Sim. Existe uma pesquisa do IPEA, com mais de 60 mil empresas, que está no Globo aqui no dia 19 de junho de 2005, que revela que, no setor industrial, as empresas que inovam e diferenciam produtos faturam mais, pagam maiores salários, isso está lá na pesquisa, exportam mais. Por que isso? Por causa dos impactos financeiros das inovações. Então, nós temos, por exemplo, inovações em produtos criando uma percepção de maior valor na mente do cliente e ele pagando um pouco mais por aquele produto inovador. Nós temos inovações em processos diminuindo os custos operacionais de fabricação, de prestação de serviço, gerando, então, uma maior produtividade. E nós temos também empresas que, com geração de inovações, produzem tecnologia e vendem essa tecnologia sob a forma de royalties. Existe uma organização em São Paulo, uma organização de empresas inovadoras em São Paulo, a Ampey, eles fazem pesquisas sistemáticas com as empresas mais inovadoras no Brasil, e esses dados da Ampey revelam que, nessas empresas mais inovadoras, 31% do faturamento vem de produtos novos. E eles conseguem, com melhorias em processos, até 5% do lucro bruto. Então, realmente, sob o ponto de vista estratégico, é importante a inovação. Mas aí surge o seguinte problema. Para onde direcionar a busca para as ideias e inovações? Ideias que melhorem produtos, que melhorem processos, que melhorem os processos de marketing, reorganizem as atividades da empresa. E surgem, então, várias dúvidas no gestor da inovação. Será que ele vai dirigir essa busca para o mercado, para o consumidor, para o usuário? Ou ele vai dirigir a busca para os provedores de tecnologia? Os institutos de pesquisa, os laboratórios de grandes universidades, de grandes empresas? Será que ele vai dirigir a busca para ideias, para inovações incrementais, evolutivas ou radicais? Será que ele vai buscar inovar em produtos que já estão no seu ciclo de vida, já maduro, já em declínio até, ou ainda está em desenvolvimento? Então, são várias dúvidas que surgem na hora de buscar ideias para melhorias em produtos e processos. A própria literatura teórica que pesquisa inovação já nos dá uma dica de onde estariam essas ideias. Entre os principais disparadores de ideias para inovações estão os próprios avanços tecnológicos. Então, por exemplo, eu falei com vocês de televisão. A televisão é tubo catódico e ficou durante 60 anos no mercado. Há 30 anos veio o plasma, a tecnologia plasma. Há 20 anos veio a tecnologia LCD, que quase substituiu o plasma, e agora nós temos a LED. Então, são ciclos de tecnologia que vão disparando a necessidade de mudar o produto, incorporar novas tecnologias em produtos. Um outro fator importante é a mudança de perfil do usuário, do cliente. Hoje em dia, por exemplo, os clientes estão cada vez mais suscetíveis a aceitarem produtos verdes, produtos que sejam sustentáveis. Então, as empresas vão ter que, de certa maneira, inovar seus produtos e se adequar a essas novas tendências dos consumidores. Nós temos a questão do envelhecimento da população, ou seja, processos, produtos vão ter que ser adaptados a esse novo perfil da população. Então, são grandes disparadores de ideias também para inovações. Nós temos mudanças de regulação, ou seja, quando há 40 anos atrás os governos fizeram com que a gasolina tivesse menos chumbo, a indústria automobilística teve que fazer várias inovações em seus motores para adaptar essa nova gasolina. Foi uma demanda regulamentar, governamental. E, finalmente, a gente tem também, como grande disparador de inovações, a rivalidade. Ou seja, aqueles setores da indústria onde a rivalidade é muito grande, se a empresa ficar parada a não inovar, ela morre. Agora, naqueles setores que são mais preguiçosos, mais monopolistas ou oligopolistas, aí não há tanta necessidade de inovação. Então, nós temos isso aí como algumas ideias de onde procurar ideias para inovações. Agora, alguns cuidados a gente tem que ter. Ou seja, o primeiro seria equilibrar o que se chama na literatura de exploitation e exploration. Exploitation é você procurar ideias dentro da sua área de conhecimento, da sua área de atividade profissional, da sua zona de conforto. Você procura aumentar conhecimento que você já tem. Ou seja, significa gerar gestão de conhecimento, daquilo que você já sabe. Exploration é como os portugueses fizeram, há 500 anos atrás, se lançaram no mundo desconhecido. É sair da sua zona de conforto e procurar espaços de conhecimento novos, de atuação profissional. Tem que dosar essa procura. Essa daqui significa gerenciar a nossa ignorância. Enquanto que essa daqui é muito válida para inovações incrementais de menor monta, essa daqui já é necessária para inovações mais disruptivas, de maior incremento. Então, é importante ter noção de nossa capacidade de absorção. Será que aquela ideia nova vai exigir um conhecimento que esteja afinado com o conhecimento que eu já tenho? Então, é importante que a gente não entre no caminho das falsas certezas. Ou seja, eu não sei que não sei. É preferível assumir nossa ignorância e procurar novos espaços de conhecimento. Bem, então, chegando ao processo de inovação. É tão importante a busca por ideias de inovações, para inovações, que a primeira fase do processo de inovação é exatamente prospecção. O processo de inovação é composto de quatro fases. Mecanismos, ferramentas, procedimentos para prospectar ideias. Depois, mecanismos, ferramentas, procedimentos para selecionar as ideias. Nem todas as ideias... A empresa não tem recursos para levar todas as ideias que foram prospectadas. Depois, uma fase de implementação, onde essa ideia é incorporada em um produto, em um processo. E, finalmente, uma fase de aprendizagem, onde o gestor, quem conduz, o gerente de projeto conduz a inovação, vai verificar no desenvolvimento do novo produto, da nova melhoria em processo, o que deu certo, o que deu errado, quais são os bloqueios, quais são os pontos. Ou seja, manter aquele conhecimento na empresa, para não ficar reinventando a roda. Esse processo é bastante influenciado pela rede de relacionamentos da organização, pelo ambiente do país onde a empresa está, pelo ambiente da indústria, pelo próprio ambiente interno da empresa. Então, esse processo é tão importante, a busca por ideias é tão importante, que faz parte da primeira fase desse processo aqui. Ele não é um processo tão linear como está aparecendo aqui. Nos anos 60, por exemplo, esse processo era muito dominado pelo mercado. Praticamente quase todas as ideias que vinham para inovações vinham do mercado. Nos anos 70, quando começaram a surgir os grandes laboratórios de P&D das indústrias, das universidades, institutos de pesquisa, a parte tecnológica, os ofertantes, começaram a ser bastante fortes no sentido de prover ideias para inovações. Até que nos anos 80, eles perceberam que mercado e tecnologia têm que conviver. Mesmo que uma ideia seja suja, saia do mercado, ela tem que ser adaptada, ela sofre os efeitos da tecnologia. E mesmo que ela venha do lado tecnológico, ela tem que ser adaptada ao usuário e ao consumidor. Então, surgiu um modelo chamado coupling, acoplado. Mercado e tecnologia são importantes no fornecimento de ideias. Nos anos 80 e pouco, em 90, surgiu um quarto modelo de inovação, que é o que se chamou de paralelo, que preconizava que todas as funções das empresas tinham que, desde o início, colaborar na inovação. Não era uma questão primeiro de marketing, depois de P&D, depois de produção, depois de vendas. Não. Todo mundo tinha que estar, desde o início, propondo, inclusive, ideias para inovações, e não apenas a função P&D. E, finalmente, agora, nos anos 98, 99, surgiu o conceito de open innovation, inovação aberta, onde a colaboração extrapola os limites da empresa. Então, existe em todo mundo um mundo de parceiros, fornecedores, clientes, que podem colaborar nesse processo, inclusive gerando ideias para inovações em produtos e processos, em marketing da própria empresa. Então, falando um pouquinho mais sobre ideias que vêm da tecnologia, são várias as fontes de ideias, eu vou explorar um pouquinho aqui, são 15 minutos apenas, o chamado technology push, ou seja, o empurrão da tecnologia. é importante para o gestor, que ele conheça quais tecnologias vão ser úteis para eles, para serem incorporadas em inovações. Será que eu vou buscar uma tecnologia que já é básica, já é madura? Por exemplo, ciclo de motor a gasolina, já existe há 150 anos, e um monte de empresas, a indústria e a indústria e a indústria ainda usa essa tecnologia, ela é básica, madura. Será que eu vou procurar uma tecnologia, por exemplo, que ainda está emergindo, está em laboratório ainda? Nem foi pensado ainda, está longe de encontrar uma aplicabilidade? Será que a tecnologia que eu preciso já é uma tecnologia chave? Por exemplo, a Petrobras hoje em dia, com a chamada exploração de petróleo em águas profundas, essa é uma tecnologia chave para a Petrobras, é que está dando competitividade a ela. Mas existem também outras tecnologias que já saíram das condições de tecnologia emergente, já estão como tecnologia de ponta. Por exemplo, carro híbrido, carro elétrico, híbrido, parte da energia mecânica, movimenta da energia para uma bateria, que depois faz funcionar o motor elétrico. Seria uma tecnologia de ponta. Então, o gestor tem que pensar que tecnologias serão necessárias e explorar ideias que utilizem, ou essa, ou essa, ou essa tecnologia. Podemos também falar no chamado market pool, que aqui é o puxão do mercado, é o mercado sugerindo ideias para inovações. E o principal conselho que se dá aqui para as empresas é manter foco no cliente, para aprender essas ideias. E aí vocês têm, por exemplo, que combinar uma proporção adequada, tanto de conhecimento da transação que você tem com o cliente, no aspecto técnico, como ter tempo para conversar com ele também, explorar, se ele não tem sugestões para produtos, para processos. Existe um caso interessante do supermercado Tesco, nos Estados Unidos, é um supermercado que aparentemente é normal, mas todos os funcionários dentro dele, na verdade, são pesquisadores, desde o caixa até o sujeito que vai prestar informação para você lá dentro. Eles estão acompanhando o movimento de todo o cliente lá dentro, para ver se surgem ideias para melhorar o processo, por exemplo, do supermercado. É preciso cultivar uma mentalidade de prestação de serviço centrada no cliente. É esse termo aqui da IBM, IBM on demand, ou seja, prestar serviço de acordo com a especificidade de cada cliente. É preciso tentar obter o chamado conhecimento tácito do cliente, aquele conhecimento que o cliente nem sabe que tem. Então, são alguns casos interessantes, por exemplo, a 3M, uma empresa, eles convidam clientes para usar seus produtos, e depois dão um almoço lá, bom para o pessoal lá, e durante esse almoço fica conversando para colher ideias dos clientes sobre os produtos que eles utilizaram. O pessoal também da Chrysler, de jipeiros, acompanha o pessoal de jipe, nos seus ralis, para ver lá, estar em contato com eles, e perceber alguma oportunidade de inovação, por exemplo, nos produtos. Então, esse seria o mercado condicionando ou sugerindo ideias para inovações. E aí surge o momento aqui de tentar estabelecer um tipo de relação entre prospecção de inovações e inteligência competitiva. Bem, quando a gente usa, a gente percebe essa definição aqui de Gomes e Braga, do que é inteligência competitiva, a gente percebe que eles definem como um processo ético, identificação, coleta, tratamento, análise, disseminação de informação estratégica. Ora, se existe alguma coisa estratégica, é inovação. Então, vale a pena buscar informações para inovações. Mais adiante aqui, os próprios autores definem como atividade de inteligência competitiva identificação de fontes de informação, prospecção de dados, acompanhamento de patentes para reconhecimento de tecnologias, prospecção de áreas nas quais a concorrência vem fazendo importantes avanços. Aqui, antever mudanças no ambiente, antenado com o ambiente, ver mudanças na estrutura da indústria, do país, aumentar a capacidade de inovação. Ou seja, a inteligência competitiva pode, sim, trazer ideias bastante interessantes para inovações, a ponto de, ultimamente, já se está pensando em uma chamada inteligência competitiva tecnológica, que eu, pessoalmente, não gosto muito desse nome. Eu preferiria falar inteligência competitiva para inovação. Isso porque a inteligência competitiva, como vocês conhecem, ela tem um caráter mais abrangente. Ela está preocupada com o mercado, com regulação tecnológica, e não apenas com inovações. mas a gente pode ter um campo dela assumindo busca por informações que realmente levem a melhorias em produtos, em processos, melhorias organizacionais, reposicionamento de marketing, e que traga vantagem competitiva para a empresa. Outro aspecto que me chamou a atenção, também, foi um artigo que, há cerca de uns dois meses atrás, eu li dizendo assim, o outro lado das inovações. E o autor, metendo o pau nas inovações, dizendo que as inovações diminuíam a quantidade de empregos. A gente vê falar no conceito de Schumpeter, que é um dos pais da inovação, a chamada instituição criativa de produtos, um produto substituindo o outro, será que os empregos diminuiriam com inovações? Eu li o artigo, e, claro, discordei completamente, e trouxe para a gente conversar um pouquinho exatamente sobre isso aqui. Se a gente for pensar em inovações em produtos, eu falei lá daquela máquina de fazer pão, ou inovações em prestação de serviços, inovações de produtos estão levando a empresa, talvez, a faturar mais, como a pesquisa mostra, a ter uma receita maior. Então, você pode não só manter empregos, como até aumentar esse emprego, expandir a empresa. Então, ela colabora com o emprego, sim. As inovações em marketing, se você vai encontrar novos mercados para os seus mesmos produtos, se isso é uma inovação, isso também auxilia em manter emprego e aumentar a capacidade de geração de emprego da própria empresa. Se você for pensar, por exemplo, em inovações em processo para melhorar a qualidade, para produzir produtos com menores problemas de qualidade, o consumidor ou o cliente gosta disso, mantém a receita da empresa e colabora também com o emprego. Os únicos dois pontos que a gente poderia discutir um pouquinho aqui seria, por exemplo, se houvesse uma inovação para aumentar a produtividade e que levasse a uma automação do processo. Tudo bem, aí poderia, de certa maneira, até diminuir o nível de empregos. Mas, por exemplo, inovações em processo para melhorar a qualidade, inovação em processo, por exemplo, para arrumar um insumo que seja mais barato para a empresa, isso não produz diminuição de emprego. E, finalmente, a gente pode pensar também nessa inovação organizacional aqui, que eu botei uma coisa meio paralela aqui, porque, se eu mexo na estrutura organizacional da empresa, pode ser que haja necessidade de novas competências para funcionários. Então, alguns funcionários vão ter que perder algumas competências e vão ter que adquirir novas competências. Aqueles que estiverem, digamos, mais preparados, em termos até de conhecimento mesmo, para ser capaz de receber esses novos conhecimentos demandados por uma reestrutura organizacional, estarão em uma posição melhor. Então, eu acho que, no fundo, inovações é algo que colabora muito, sim, para aumentar o nível de empregos, gerar empregos, através de um aumento da própria receita da empresa e permitir a expansão dela. Então, gente, seria isso que eu queria falar em 15 minutos com vocês aí, mas depois eu me coloco à disposição de vocês. Eu não agradeci, desculpe, Antônio Andrade, mas eu acho que eu não agradeci, não, mas agradeço aqui a organização do seminário Convite, para mim é uma oportunidade muito boa de mostrar o trabalho que a gente fez lá no mestrado de administração da Estácio, e me sinto também bastante orgulhoso de estar compondo essa mesa aqui com o Antônio, com o William, e ir com o Alfredo aqui e poder conversar depois. Obrigado. Até já. Obrigado, obrigado, Zé Geraldo. Talvez os agradecimentos não tenham sido feitos para a gente poder ganhar mais tempo e ouvi-lo na sua brilhante exposição. Vamos passar aqui agora para o nosso amigo da Eletrobras, não é, William? E vamos... Sucesso aí na palestra. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria também agradecer aqui ao professor Wagner Siqueira, que estendeu o convite aqui, ele que é um referencial para mim, desde a minha iniciada jornada como administrador, sempre foi uma pessoa que me espelhei muito, e reconheci aqui também um amigo, que o Carlos Monerá, presidente do Grupo Pisa, que sempre tem dado muito apoio nessa questão de gestão da mudança. Bem, numa palestra assim tão rápida, eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu vou dividir a minha palestra em dois momentos. Um momento, a ideia é despertar vocês para um tema chamado gestão de mudança. E, em um outro momento, vocês vão interagir com um site que eu vou dar, um blog que eu tenho, que, se vocês quiserem conhecer mais sobre o assunto, quiserem mais dicas, querem mais sacadas, vocês podem entrar lá, e aí a gente estabelece um relacionamento mais prolongado, sobre gestão da mudança. Eu sou entusiasma desse tema, e gestão da mudança tem tudo a ver com a inteligência competitiva. Por quê? Porque eu preciso mudar. E como eu vou mudar? E quem muda são as pessoas. Nós temos a inteligência, a racionalidade dos modelos de gestão, a inovação nos ajuda também a melhorar o nosso desempenho, mas eu trato com pessoas. E como eu vou internalizar isso dentro da minha empresa? Como eu vou tratar os projetos? Como eu vou fazer com que as pessoas tenham uma adesão àquele novo projeto? Então, a minha ideia é passar rapidamente por alguns conceitos com vocês, e o que eu, como administrador e especialista de gestão da mudança, tenho atuado na Eletrobras, principalmente nos projetos de gestão, nos processos de melhoria de processos organizacionais. Então, nós estudamos, analisamos um processo, e aí vamos implementar o que a gente chama de TUB, ou seja, um processo melhorado, vamos implantar aquelas melhorias. E aí, durante o tempo, nós percebemos que não bastava só fazer um processo bom, um processo melhor. A gente precisava das pessoas comprometidas com ele. Então, eu queria passar um pouco dessa experiência para vocês aqui. Acho que eu tenho um... Vou passar aqui, senão a gente não... É aqui, não é? Tá. Só para a gente acertar, alinhar o que seria mudança organizacional, eu trouxe um conceito para vocês, da Maria Fátima Bruno, que fala que qualquer mudança organizacional, qualquer alteração planejada ou não, eu posso planejar aquela mudança, ou ela pode me acometer, ela pode ser um imperativo forte, ela pode ocorrer na organização, decorrente de fatores internos ou externos, que traz algum impacto ou resultados na organização ou nas relações das pessoas de trabalho. É um tema bem abrangente, é um conceito bem abrangente, mas a ideia aqui é passar para vocês que existe uma mudança, que elas acontecem e que elas podem ser analisadas e que elas podem ser bem... as mudanças podem ser bem assimiladas ou não. Por que gestão de mudança é importante? Só para falar sobre alguns projetos que acabam sendo realizados nas nossas empresas. Alguns dados são verdadeiros alarmantes, são dados que a gente fica até assustado, que 80% dos projetos, por exemplo, de tecnologia, não foram usados de forma pretendida. Ou então que 41% dos projetos, apenas 41% dos projetos, foram considerados bem-sucedidos. tem alguma coisa errada. Será que todos esses projetos foram racionalmente ou tecnicamente mal elaborados? Provavelmente não. Alguma coisa está por trás disso. E quais são as razões principais que essa mesma pesquisa da Gartner Club, que é uma empresa de pesquisa, percebeu? 62% das causas estão relacionadas a questões culturais e resistência das pessoas que não foram tratadas adequadamente. 50% das causas estão relacionadas à falta ou inadequação de comunicações. E 38% falta do tratamento para gerir conflitos. Ou seja, eu não estou falando aqui de alguma coisa, ou a pesquisa não fala de alguma coisa técnica que foi feita errada no projeto. Mas fala sim de pessoas. Que pessoas não foram tratadas, que resistências iniciais não foram tratadas. E eu quero falar para vocês que nessa pesquisa mesmo, foi o próprio presidente, o vice-presidente da Gartner Research, que faz a pesquisa, que ele fala que muitos líderes de negócios aprenderam apenas a adquirir as tecnologias e implantá-las. E, por si só, isso não vai gerar um resultado. Ela chama atenção para o aspecto humano da mudança, daquele projeto, de como ele vai ser aceito. Bom, vou falar um pouco do que é esse tema, ou esse cenário, gestão de mudanças, é um tema muito recente na administração. Ele, na minha concepção, pode ser capitaneado por uma competência do administrador, que é um profissional extremamente... que possui competências, vamos dizer, funções gerenciais das mais diversas, compreendendo os campos diversos da administração. E gestão da mudança é uma adaptação do ser humano. Eu vou mostrar mais tarde que a gestão da mudança está muito focada, está muito dentro de recursos humanos. por isso, eu vejo como uma importante competência que você, administrador, que pode vir a utilizar essas técnicas de fazer ações estruturadas de gestão da mudança nos seus projetos, garantindo, assim, uma taxa, ou uma chance, ou uma oportunidade de melhorar a taxa de sucesso deles. Mas como é que está esse cenário de gestão de mudança nas empresas brasileiras? 40% dessas ações ou dessa responsabilidade de fazer a mudança nos projetos da empresa está na área de RH. RH é desenvolvimento organizacional que atribui também essa área. 23% está dentro da tecnologia da informação, principalmente voltado para os projetos de implantação de software, de novos softwares nas empresas, 7% apenas uma área específica, um profissional específico de gestão de mudança, e 3% em outras. temos aqui outras informações também para vocês. 70% das empresas pesquisadas, as competências para gerenciar mudanças, não estão reconhecidas nas organizações. Ora, se eu sei que a minha empresa ou que a minha organização irá mudar, e eu não desenvolvo uma competência para eu gerir essa mudança, eu estou dizendo que eu não vou estar preparado para a mudança. É muito simples chegar a esse resultado. Nós não estamos acostumados a mudar, o ser humano tende a, não vou dizer nem a palavra acomodação, mas sustentação, previsibilidade, e nós vivemos no mundo constantemente mudanças, a todo instante. Outro dado importante, 68% da liderança apresenta baixo comprometimento com mudanças. Os líderes não sabem serem patrocinadores com um jargão muito utilizado em gestão de projetos. As pessoas não estão acostumadas a mudar, não estão acostumadas a participarem e a garantirem que aquela mudança, recentemente eu vi uma definição de mudança que me deixou muito curioso e muito feliz. Ele fala assim, a mudança dói. A mudança dói. A mudança é uma coisa que incomoda. E a liderança, ela tem um papel fundamental nisso. Não há mudança se a liderança não estiver comprometida. E o que a gente percebe é que esse comprometimento, para que a empresa consiga atender as demandas do seu ambiente a serem competitivas, elas não estão preparadas para isso. Bom, algumas responsabilidades atribuídas à gestão de mudanças. Treinamento, a capacitação, eu desenvolvo a competência para que aquela pessoa possa desenvolver um novo projeto, um novo processo, ou consiga utilizar um novo software. A parte de comunicação, eu diria que esses dois são os pilares de gestão da mudança, mas não se esgotam em si mesmo. A comunicação, ou informar para que aquela mudança está acontecendo, o que vai mudar na vida da pessoa. As pessoas, às vezes, são pegas sem saber o porquê que as coisas estão acontecendo. E isso é um fator de resistência. Engajamento da liderança, ou seja, trabalhar os patrocinadores, trabalhar como esse apoio dos patrocinadores vai acontecer dentro do projeto, gestão de pessoas em si, e mudança de cultura, que aí é uma coisa bem mais pesada. A gente está lidando com valores, com empresas, às vezes, centenárias, empresas que, há muito tempo, agem da mesma maneira, empresas familiares, que, em muitos casos, são mais difíceis de mudar. Bom, vou falar um pouquinho da gestão de mudança na Eletrobras. Lá, o objetivo estratégico, nós tínhamos um objetivo estratégico de criar, então, ações de gestão de mudança, com o novo modelo de gestão empresarial, tivesse gestão de mudança em todo o sistema Eletrobras. Vocês sabem que a Eletrobras é uma holding, ela tem 15 empresas associadas a ela, vocês devem conhecer, Furnas, Eletro Sul, Eletronorte, Taipu, Eletro Nuclear, e, então, ela declara que, estrategicamente, precisa de gestão de mudança. E gestão de mudança funcionava mais ou menos assim, principalmente na área em que eu trabalho, que é a área de processos, que eu já falei para vocês. Nós tínhamos um processo novo que a gente implementava em melhorias, inclusive com as melhores técnicas de melhoria de processos, Elenlin, Kaizen, utilizando Six Sigma, Teoria das Restrições, a gente fazia um trabalho muito bom melhorando os processos da empresa. E aí a gente vinha para as ações tradicionais, comunicava e treinava. E, ainda assim, nós não percebíamos o comprometimento das pessoas. E por que isso não acontecia? Exatamente por aquilo que eu falei. Não basta um projeto ser bem elaborado, não basta ele ser bem estruturado, entregar um produto muito bom, precisamos pensar nas pessoas. E gestão da mudança, então, vem preencher esse vácuo. Então, na Eletrobras, a área de gestão de processos internacionais é que desenvolve ações de gestão de mudanças nos projetos de melhoria de processos. Eu sou gerente dessa área e faço também as ações de gestão de mudança. Bom, como se faz gestão de mudança? Você deve estar me perguntando. E eu pergunto aqui também para você. Existem várias metodologias. Como eu vou fazer isso? Gestão de mudanças pode ser uma coisa estruturada ou deve ser uma coisa estruturada. Não são ações simplesmente de abraçar árvore e fazer festas e churrasco para promover a integração do projeto. Muito mais do que isso. Você precisa ter estruturas, passos, etapas, medições, lições aprendidas. E isso tudo eu trouxe para vocês um conjunto de seis metodologias que existem no mercado. A DICAR, que é uma consultoria internacional que faz que ela tem a metodologia estabelece que a mudança acontece a partir de estágios. Então, primeiro as pessoas conhecem o que é mudança, depois elas fazem uma associação do que aquilo vai atingi-las, depois elas têm uma experiência prática com aquilo, depois elas se comprometem com a mudança. Então, eu preciso fazer ações de gestão de mudanças segmentadas pelos estágios que elas estão passando. Elas têm os pontos positivos, que é permitir você atuar em estágios, é mais metodológico, mas ela falta uma definição clara da mudança. Eu não consigo definir, não existe um espaço nessa metodologia para definir o que vai mudar. Quando eu falo para vocês, vamos implantar um novo sistema na Eletrobras, por exemplo, lá nós tivemos o ERP, que é um sistema de gestão muito famoso, acho que muita gente aqui deve conhecer. A mudança é essa? É implantar um software? ou a mudança é dar segurança às ações e operações da empresa? Isso faz toda a diferença. E aí, nessa metodologia, a gente não tem espaço para isso, e é um ponto negativo. A PCI, que ela trabalha com seis fatores críticos de sucesso, ela é modular, você pode trabalhar, por exemplo, ela tem um módulo que é senso de urgência, ou imperativo da mudança. As pessoas para mudarem, precisam ter um senso de urgência, elas precisam ter consciência de que precisam mudar, senão elas não vão mudar. Então, esse é um dos fatores críticos, você pode atuar nesse fator crítico. Outro é o patrocinador, se eu tenho um patrocinador, se o meu projeto, por exemplo, as pessoas estão conscientes da mudança, daquela necessidade da mudança, mas eu não tenho um bom patrocinador, eu trabalho somente com um dos fatores críticos. a etapa de planejamento é muito indefinido, por conta exatamente que é modular. Tem aqui também um framework chamado de prontidão, transição, gestão do conhecimento, trabalho a liderança, ela tem um bom análise de estágio, de como a mudança está acontecendo, e ela tem dificuldade de especificar os públicos segmentados, agir de acordo com cada público. Gestão da mudança para a execução estratégica, ela trabalha com um enfoque de estratégia da empresa, quanto mais as pessoas estão aderentes a estratégia, melhor vai ser para a mudança. E, por fim, o HCM Boc, que é um projeto que está vinculado às etapas do PMI, então, ele faz ações de gestão e mudança ali. Essas são algumas para vocês terem uma ideia. gestão de mudança da Eletrobras, então, a gente percorreu todas as metodologias e cada uma apresentava uma dificuldade para a gente. E aí, o que nós fizemos? Pegamos um pouquinho de cada uma e, com a nossa experiência em melhoria de processos, nós fizemos o que eu chamei de fórmula de gestão da mudança, que eu vou mostrar um pouco para vocês. Bom, o que é a fórmula de gestão da mudança? A fórmula de gestão da mudança é uma maneira de eu planejar, de eu analisar, de eu implantar as ações de gestão da mudança em qualquer projeto que eu tenha. No meu caso aqui, as nossas ações de gestão de mudança nos projetos de melhoria de processo. Bom, aí, nós utilizamos lá o formulário A3, que é um formulário que é muito utilizado na Toyota, não sei quantos aqui conhecem, é um formulário que é utilizado para fazer melhorias contínuas e a Toyota, com aquele pensamento oriental, faz muito bem. Então, nós pegamos esse modelo e adaptamos para fazer os nossos projetos de gestão da mudança. Então, lá eu posso definir o contexto da mudança, estado atual, o objetivo da mudança, as contramedidas para chegar àquela mudança, as medições, nós fazemos muitas pesquisas, entrevistas, um plano de ação e as lições aprendidas. Eu trouxe mais ou menos aqui para vocês esses campos aqui, o A3 é mais ou menos isso aqui, você pode usar esse A3 para qualquer coisa, você vai fazer o seu projeto de vida, você pode fazer no formato A3, você quer construir um carro, você quer fazer uma viagem, você quer jogar futebol, você pode fazer o teu plano aqui, fazer o Flamengo ganhar, você pode fazer por aqui, você vai fazer ganhar, isso é difícil, mas pode fazer. Bom, aliado a essa estrutura, essa metodologia do A3, então a gente faz o seguinte, a gente identifica os públicos afetados pela mudança, quem que vai ser atingido por aquela mudança? E aí a gente faz um mapa utilizando essa técnica aqui, análise de redes sociais, vocês podem procurar na internet, vocês vão ver lá também, o A3 também, vocês vão encontrar também lá, que é uma técnica muito utilizada do pessoal de marketing. Por que a gente utiliza isso? Porque na rede de pessoas afetadas pela mudança, vamos imaginar que eu tenha 50 pessoas naquela rede, 50 pessoas vão ser afetadas pela mudança, só que eu tenho 10 pessoas ali que são influenciadoras, são pessoas que influenciam outras tantas, então eu faço uma ação de comunicação somente para aquelas 10 pessoas, porque a informação que é passada por um terceiro, ela é muito mais valiosa, muito mais efetiva do que uma informação institucional que eu faço. Bom, a gente então faz um plano segmentado, atuando por público, a gente utiliza estratégias de marketing, chamadas gatilhos mentais, só para ter uma noção para vocês, as pessoas por exemplo, elas têm a necessidade ou gostam de que você as comunique sobre o que vai fazer, nós queremos saber com o máximo de previsibilidade o que vai acontecer, o que vai mudar, e aí eu chamei de gatilho da antecipação, ou seja, eu vou começar o meu projeto na semana que vem, eu vou estar avisando as pessoas hoje, você tem alguma dúvida, olha, nós vamos ficar cinco dias dentro fazendo uma atividade de melhoria de processo, você tem alguma dúvida de alguma coisa? Se ela responder alguma dúvida, tiver alguma dúvida, ótimo, eu já estou eliminando uma resistência ali, você quer dar alguma sugestão? Você está sentindo alguma necessidade? Ah, eu quero aprender mais sobre o que vai acontecer com essa, eu quero um manual, por exemplo, desse novo software que vai estar sendo instalado, então a gente manda o manual para ele, então quanto mais eu antecipo, mais eu elimino a resistência das pessoas. Ações de fortalecimento de patrocínio, definição de resistência, a gente tem lá uma matriz de quase 60 resistências que a gente elencou, temos a parte de comunicação e capacitação que a gente utiliza para aquela curva da mudança, então se as pessoas estão em um estágio de conhecimento, eu vou fazer uma comunicação de um tipo, se elas já estão numa etapa já de experiência tangível, que é o terceiro nível, eu já vou fazer um outro tipo de comunicação. Aqui, mais ou menos aqui, essa curva, consciência, preocupação pessoal, compreensão e o compromisso. Bom, se você quiser conhecer a forma de gestão da mudança, eu tenho um site aqui que eu compartilho experiência, a gente já fez vídeos falando sobre gestão da mudança, a gente já fez peça de teatro falando de gestão da mudança, eu sou evangelizador de gestão da mudança, eu gosto muito e a gente se envolve muito com a gente, tem artigo internacional, temos entrevista que a gente fez, então se você quiser acessar, aqui tem um campo aqui que você coloca o seu e-mail, eu mando um link para você assistir três vídeos falando sobre a fórmula, detalhando mais aquilo ali, eu falo um pouco mais sobre o A3, dou exemplo de três gatilhos mentais com situações reais que a gente fez lá na Eletrobras, a ideia aqui é compartilhar mesmo. E eu acho que esse aqui, eu deixo essa mensagem aqui para vocês como um desafio para o administrador desenvolver a competência e estruturações de gestão de mudanças para conduzir as pessoas às mudanças para o provamento de oportunidades do mercado. Um tema que foi, inclusive na introdução do professor Wagner Siqueira, ele abordou essa questão de como aproveitarmos as oportunidades que o mercado tem oferecido, não só para as empresas, mas também para os trabalhadores. Muito obrigado. Obrigado, Willian. Vamos para a nossa última palestra. Alfredo, a bola está contigo. Boa tarde a todos. Quero agradecer em primeiro lugar ao presidente Wagner pelo honroso convite e quero também agradecer aqui aos colegas e quero então já te avisar em primeiro lugar a apresentação, se você tiver interesse está lá o e-mail, não precisa correr para psicografar, porque aí depois só você pedir que eu já posso lhe enviar. Então, a questão de inteligência competitiva e a discussão que eu vou estar apresentando. Então, vamos já colocar aqui. Vamos botar para frente. cientista. Então, a questão da definição. Afinal de contas, é de comer, é de beber ou de passar na boca. Inteligência competitiva é uma técnica que surgiu nos anos 90, foi idealizada por um grupo de americanos numa escola de Harvard por um professor que todo mundo está aprendendo na escola, sempre chamado Michael Porter. Porter, junto com outros professores, com mais outros colegas da área de marketing e outros da administração pública, começaram a fundar uma sociedade que se chama Society of Competitive Intelligence Professionals, idealizaram, então, essa sociedade para estudar esse assunto chamado inteligência competitiva, que, aliás, nesses últimos dias, está muito presente. Inteligência competitiva é o profissional que atua com informação. Então, nessa atividade ou nessa definição, você vai ver que inteligência competitiva é um programa sistemático e ético de coletar e analisar informações sobre as atividades dos concorrentes e as tendências gerais de negócios para atingir os objetivos corporativos de uma empresa. Ou seja, a matéria-prima de inteligência competitiva é informação. Então, informação é algo que se faz por um trabalho ético e legal. Então, inteligência competitiva é o trabalho que alguém faz buscando informação legal. Então, a discussão Obama-Dilma-Snowden é exatamente é exatamente a discussão de alguém que está fazendo espionagem de forma ilegal, fora da lei. Portanto, alguém que está roubando informação de alguém, tema do Fantástico de ontem à noite. Se você não viu, vale a pena ver de novo. Obviamente, no site globo.com, como diria nobre amigo Bial, torcedor do Fluminense, já que a gente falou no Flamengo. Então, tem essa situação aí que, então, está sendo a discussão do dia, que é exatamente o contraponto da história. Então, informação legal para o administrador no dia do administrador é inteligência competitiva de forma ética e legal, pública, ou seja, a informação que eu vou exatamente olhar em jornais, revistas, bibliotecas, dissertações de mestrado, doutorado, na biblioteca, em vários lugares, relatórios, que eu vou por aí encontrar. Então, o que eu não estou encontrando por aí, já começa a ser outra discussão. O que é importante nesta disciplina? Eu ser objetivo claro e me fazer entender. Aqui tem a foto e a foto ajuda a entender o que eu quero dizer. Agora, eu não posso tratar com meias palavras. Eu preciso ser muito claro na minha informação, porque eu estou tratando com alguém que é gestor e administrador de uma empresa. Então, se eu estou dizendo o concorrente vai fazer uma determinada ação, o preço baixou, o preço subiu, não dá para ele ter dúvida no que eu estou falando. Então, é exatamente essa a preocupação que eu tenho de ter quando eu estou falando a respeito de uma análise, de uma informação. Então, precisa ser muito claro, muito objetivo com relação a isso. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um Brasil, e essa tem sido da discussão do painel, desde a apresentação da manhã, de um Brasil de dois, no mínimo, mundos. Nós vamos viver daqui para frente, eu já vou falar um pouquinho mais, de duas situações que as empresas vão viver. Claramente, todos nós já estamos vivendo a situação da esquerda, que o marketing encontra a pobreza, e a nova classe média, é a classe C. E muitas empresas já se prepararam para isso. Então, já lançaram vários produtos, já lançaram vários cartões, já lançaram, já endividamos-nos todos, não é isso mesmo? Já estamos com cartões, se abrir, quantos cartões você tem aí? Meia dúzia, cheque pré-datado até 2016, Jogos Olímpicos, quantos você já tem? Até o final dos Jogos Olímpicos, eu já estou endividado. Então, essa fase está muito boa, muitas empresas já apostaram. Agora, tem uma outra questão, que é justamente também o mercado que mais cresce, que é da classe A e B. Ou seja, já vem aí um segmento também de pessoas com renda. E aí, não vai dar para essa mesma empresa que está fazendo um produto classe C, fazer um produto classe A, porque nós também vamos ter crescimento nessa classe A. Ou seja, nós também temos rico. Obviamente, você já sabe disso também. Então, o que vai acontecer? A empresa vai ter que escolher. Ou eu continuo na classe média ou eu continuo no rico. Então, eu vou ter que escolher. E aí, eu vou ter que fazer um estudo para ver, afinal de contas, em quem eu vou investir. Vai ser nessa classe média ou vai ser nesse rico. e aí, eu vou ter que tomar uma decisão. Então, eu tenho que fazer um estudo, vou ter que perceber que região, que mercado eu vou ter de escolher. E que Brasil é esse que eu vou escolher? O Brasil de que cidades? Antigamente, a gente fazia estudo e falava, ah, cidades acima de 100 mil habitantes são cidades interessantes. Cabou esse mundo. Hoje, cidades acima de 30 mil habitantes já tem nego andando com moto niveladora na praça pública para mostrar que ele já comprou a sua Caterpillar nova. Moto niveladora hoje, às vezes, já é carro de passeio. O cara já está andando bacanão na praça. Então, já acabou essa história. Então, já é outro mundo, já é outra vida. Então, precisa mudar um pouquinho o conceito. Aí, vem outra história. Aqui você vai falar, nossa, mas por que peixe? Porque eu sou torcedor do Santos Futebol Clube. Então, tem nada de científico nisso aqui. O professor, doutor, que me perdoe, vai falar, puta merda, cinco dias para pensar por que foi peixe. Não, é porque eu sou santista, então, por isso que é peixe. Compreensão sobre ambiente de negócios. Você precisa cada vez mais entender. Por quê? Muita gente na empresa fica pensando o dia inteiro na empresa. Agora, tem que ter alguém que pense o que acontece fora da empresa. Nós, todos os dias, estamos pensando muito dentro da empresa e é preciso pensar cada vez mais. Fora por quê? Porque é fora que estão acontecendo as coisas. Não preciso nem te dizer isso estando no Rio de Janeiro depois do 7 de setembro, não é mesmo? adivinha só, não é? Quantas mais vidraças têm que ser consertadas por aí, não é mesmo? E eu também, quando voltar para São Paulo, quantas mais já não arrebentaram na Avenida Paulista. Então, estamos nos igualando, inclusive. Lembra quando a gente tinha a rixa? Agora, a gente estava igualzinho, estamos de irmãozinho também. Estamos fazendo movimento fora Cabral na Avenida Paulista, onde eu nasci. eu nasci na Avenida Paulista, agora a gente faz movimento lá fora Cabral. Agora a gente está de irmãozinho também. Então, o que é importante agora? Eu começar a olhar dos peixinhos vermelhos, macroambiente, e aquele ali, chamado sociocultural, que é exatamente isso. Jamais as empresas imaginavam que esse povo brasileiro tão caladinho. Ai, brasileiro é bonzinho, brasileiro não faz nada. Então, não faz, não é? Olha o que está acontecendo de junho para cá. Arruma a sua vidraça de novo, que a gente vai lá e quebra. Não é mesmo? Agora, lá em São Paulo, inventaram uma moda. Agora a polícia militar virou guarda de vidraça. Agora a moda é exatamente essa. Põe 20 caras da polícia militar para proteger vidraça. Não guarda mais. A guarda municipal é guarda vidraça. Virou GV. Aqui, GV é uma universidade, como lá de grande prestígio. Para nós, lá é guarda vidraça. Põe 20 guardas para não atirar na vidraça. Então, é exatamente esses movimentos que eu preciso perceber. Onde é que isso vai dar? Isso quer dizer o quê? Novas formas das pessoas se manifestarem. Isso quer dizer o quê? ameaças, oportunidades. E o que isso vai querer dizer em termos de produtos, em termos de serviços e em termos de relacionamento com a empresa. Se a empresa não oferecer aquilo que eu quero, provavelmente eu vou reclamar na mesma ordem. Então, preciso tomar um pouquinho mais de cuidado com isso também. Sem falar em algumas outras coisas como o político legal. Você viu como o Congresso foi rapidinho na questão do voto aberto. Ficou, claro, meio que jogando para a torcida, mas já se algumas coisas já foram feitas também. Então, ou seja, essa questão de macroambiente, de eu olhar ameaças e oportunidades, se faz cada vez mais rápido de eu ter que olhar para poder mostrar para dentro da minha empresa que alguma coisa está acontecendo. os vermelhos, que é o macroambiente, vão ser importantes para eu olhar no amarelo, que é o microambiente, ou seja, no mercado, quem são concorrentes que estão, na verdade, impactando a minha empresa ou que podem impactar a minha empresa. Os chineses estão mais perto do que nunca. A gente está achando que o chinês está na China? Não. O chinês está em Mato Grosso. Tem chinês que já comprou metade de Mato Grosso. nós estamos querendo aprender chinês. Bobagem, não perca o seu tempo com isso. O chinês já veio para cá e está aprendendo português. Quando falarem para você vai aprender chinês, além de ser difícil para cacete, demora dez anos para aprender aquilo, eles já estão aprendendo português. Eles têm tradutor e inventaram umas maquininhas que já fazem ele falar português. E quando ele não fala português, ele mostra dinheiro. Então, aí já é outra coisa que a gente entende. Numa rapidez, que é muito mais fácil também. A gente tem uma interação com essa parte que é muito mais fácil. Então, não perde tempo. Então, aí já fica muito mais fácil para você entender que é essa linguagem. Para quê? Para você entender o verde, que é exatamente o tema colocado aqui pelo meu colega, gestão da mudança. Eu preciso entender o que acontece lá no macroambiente vermelho, para chegar no amarelo que é o meu mercado, para mostrar e preparar essa empresa para quê? Para a mudança. Novos tempos. Ou essa empresa entende que ela precisa mudar ou ela realmente vai perder mercado. Pode perder mercado, pode perder participação de mercado, perdendo participação de mercado, as coisas mudam. E aí volta aquela história que às vezes tem pessoa que não entende, por isso que tem pessoa que não entende e pergunta de novo. Afinal, o que é inteligência competitiva? Inteligência competitiva é tomada de decisão. Tomada de decisão não tem jeito. Tem pessoas que entendem de uma forma, tem pessoas que entendem de outra. A Bíblia Diniz acabou de deixar definitivamente o pão de açúcar. Deixou para os franceses. um é extremamente centralizador, o outro é socialista. Então é isso que a gente precisa entender quando faz esse trabalho. Quem é aquele que é mais manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem é aquele que é mais colaborativo? Para um, não dá para você dizer que o cara não entende de supermercado. O cara foi criado naquilo. O cara é administrador de carteirinha. O cara é português. São Paulino está sofrendo que é uma loucura, não é? Mas é um cara que entende de supermercado. O outro é francês que não entende coisa nenhuma, mas agora é dono. Então, essas são as diferenças que a gente precisa notar na historinha. E aí tem uma técnica que foi criada em Harvard que a gente precisa cada vez mais utilizar, que um ou outro usam mais às vezes nas diferenças de gestão, chamada TNC. A técnica criada em Harvard chamada TNC chama-se tire as nádegas da cadeira. Cada vez mais você precisa ir para a rua para entender que cliente é esse, que consumidor é esse que está comprando o seu produto ou o seu serviço. Porque não adianta mais eu tentar imaginar quem é, eu supor quem é e ficar pensando ah, turma, quem compra é fulano, quem compra é ciclano, é homem, é mulher, tem 25, tem 40 anos fazendo relatorinho. É muito bacana eu ficar com o escritório na praia de Botafogo olhando o Cristo Redentor. É ótimo, é sensacional. agora vai subir o Morro do Alemão, negão, ficar vendo a novelinha ali, o tufãozinho e nananã, é ótimo ver a novela, negão, agora sobe o morro para você ver quanto é quente aquele bafinho ali e vai ver ali os armarinhos, as coisinhas no dia a dia para ver como é que é a comunidade, negão, não adianta ficar de paletózinho gravata contando historinha, sobe e vê como é a vida. Aí sim, você vai poder fazer relatorinho e contar para a empresa como é que é. Se não, não vale a pena. Então, eis aí a vida. Bom, e também, de novo, lembra como é a comunicação. Seja breve, seja breve, que é o que eu preciso ser mesmo. Todo mundo fala, mas isso é novo. Ah, é novo em parte, porque já tem muita empresa usando. as empresas que foram privatizadas já vieram com isso, as telefônicas todas, as de energia, a Petrobras já usa há mais de dez anos, os bancos todos estão fazendo, várias empresas de várias áreas já estão usando, então tem muita gente já se utilizando disso. E aí, para finalizar, uma historinha que eu venho já estudando, que é por onde o Brasil vai mudar também num aspecto nas empresas, que é muito óbvio, mas muita empresa vai quebrar a cara, na minha opinião. O IBGE está dizendo que até 2016 nós vamos ter na população brasileira uma diferença entre homens e mulheres que vai chegar a ter mais seis milhões de mulheres do que homens. Tu imagine isso falando em termos igualitários. Agora, meninos da plateia, imagine só aqueles que nós já estamos perdendo por conta própria. Não é? então isso quer dizer o quê? Que fora esses que nós já estamos perdendo, sem qualquer critério de julgamento, opção de cada um, o que vai acontecer? Nós já temos um mercado emergente que foi feito um estudo pelo banco Goldman Sachs que diz que o maior mercado emergente é o feminino. Então, o que é que vai acontecer? As empresas precisam estar preparadas para atender as mulheres. Então, você não pode ter loja de material de construção que hoje atende as mulheres desse jeito que está hoje. Você não pode ter serviço de atendimento a cliente que tem por aí do jeito que está atendendo mulher, do jeito que está hoje. bom, e aí, a lista vai ser enorme. Você não pode ter cidades como você tem hoje onde você tem serviços e situações onde a maioria é masculina, porque você vai ter problemas gravíssimos. Só para dar um exemplo do meu estado. A nossa gloriosa Petrobras está investindo em Santos. Santos é uma cidade portuária. Tu imagine você levar milhares de trabalhadores homens numa cidade portuária onde você tem uma atividade de 8 às 18. Imagine o que homens depois das 18 horas vão fazer numa cidade portuária se faltar mulher. Muito boa tarde, obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Esse negócio é interessante. Aumenta o número de mulheres e reduz o número de bisavós. E bisavôs, não é? A tendência é as pessoas casando mais tarde têm filhos mais tarde e, consequentemente, a idade dos avós começa a ficar limitada na busca em função dessa idade do seu conforto e do seu prazer. E os bisavós tendem a desaparecer. Teremos, portanto, menos bisavós ao longo do percurso nos próximos anos e mais avós e, graças a Deus, mais mulheres, independente das perdas que venham sendo sofridas por aí. Bom, a gente agora reserva aí um pequeno espaço no sentido de algumas questões que vocês queiram fazer. E aí eu estou aqui receptivo a recebê-las, mas já vou aqui conduzindo para o William a primeira. A primeira, na verdade, são duas e são duas muito, muito parecidas, do Paulo Sérgio e da Regina, que eu agradeço, tá, Paulo e Regina. Basicamente, é o seguinte, William, a questão é como desenvolver mudanças e aqui o Paulo César se refere à questão de órgãos públicos, mas eu colocaria a agregada que o que a Regina coloca em questões relacionadas a resistências. Resistência, principalmente, de pessoas contaminadas ou dentro de um determinado paradigma de estagnação em que poucas mudanças acontecem e poucas, pouca, afeto, na questão de afetar a pessoa e afetar a empresa relacionar aquilo, como é que deve se proceder. Eu não sei se você, nesses dois minutos que eu estou passando para você, vai ter como responder, mas se não tiver três, está suficiente. Bom, se eu entendi a pergunta, é que existe uma resistência, principalmente órgãos públicos, são mais difíceis de mudar, são mais difíceis de ter uma adaptação, existe uma legislação muito forte para que ela não mude, ou para que ela tenha uma previsibilidade, até mesmo porque ela tem uma conta a pagar, ela tem uma prestação de contas a fazer à sociedade. Então, quanto menos variável, melhor. Mas, eu diria que é a mesma coisa que a gente tem uma doença, você está gripado, ou você vai combater aquela gripe esperando que você fique bom através da sua autorresistência, de beber água, etc., ou você vai tomar um remédio para que aquela febre baixe, para que você tenha mais resistência, fortaleça suas resistências. Gestão de mudança, então, vai ajudar ou vai atuar em cima dessas resistências. É melhor do que você só reclamar, você não fazer nada. Então, eu reconheço a dificuldade, eu, por exemplo, trabalho em uma empresa que é uma economia de sociedade mista, ou seja, o governo é um majoritário, e ele estabelece, nomeia seus diretores, então, nós temos toda uma linha de atuação próxima ao governo, e nem por isso, e por isso mesmo, é que a gente começou a tratar as questões de gestão da mudança. Por exemplo, o aspecto cultural é fundamental tratar com gestão de mudanças, ou seja, eu preciso analisar a cultura da empresa, a prática da empresa, o comportamento das pessoas, como as pessoas entendem uma comunicação, por exemplo, isso tudo, então, vai poder ajudar a você fazer a mudança, ajudar as pessoas a aderirem à mudança. Então, a minha resposta bem ampla seria dizendo o seguinte, olha, se é ruim fazer mudança numa empresa, vamos dizer assim, mais inflexível, pior fazendo sem gestão de mudança. Porque ali você vai poder fazer, por exemplo, nós utilizamos ali o que eu falei para vocês, o mapa de redes sociais, eu analiso então as pessoas, eu analiso as pessoas que têm mais foco em resistência, então é um diretor, é um gerente que está mais resistente, então eu posso fazer ações mais pontuais. Paulo e Regina, tem um livrinho aí, é antigo, é James Belasco, Ensinando o Elefante a Dançar, é um livro bastante interessante que mostra como conduzir mudanças nas organizações. Tem uma outra questão aqui, podemos relacionar o conceito de gestão de mudança e da qualidade da Lorena. Eu vou fazer um bate-bola aqui, ela foi direcionada ao William, mas eu vou fazer aqui um bate-bola com o Zé Geraldo e com o William. Começar com o Zé Geraldo que ele tocou na questão da qualidade, depois eu passo para o William que tocou na questão da mudança. Se a gente imaginar que uma das funções da inovação em processo, seja processo de prestação de serviço ou processo de fabricação, de um produto, seria, por exemplo, talvez ter processos mais imune a falhas, ou seja, processos que conduzam produtos de maior qualidade ou serviços com maior qualidade, isso vai requisitar realmente mudanças em processos. E essa mudança tem que ser gerenciada, ou seja, no caso de processos, nós não temos o cliente, o consumidor como usuário final, nós temos um cliente interno e esse processo tem que ser vendido e daí vai ser necessário o conceito de gestão de mudança, no sentido de vender essa inovação em processo para o cliente interno, que é ele que vai operar o processo, então ele tem que comprar esse processo. Então aí eu vejo sim uma relação entre a necessidade da inovação em processo ser vendida, ser gerenciada também como uma mudança. Seria a opinião. Obrigado. Bom, queria parabenizar a Lorena pela pergunta, porque é uma pergunta bem interessante, esclarece bastante, espero poder ajudar a responder essa questão. Tem tudo a ver, porque a gestão de mudança, a mudança, quando ela é feita de uma maneira, vamos dizer assim, total, bem, que as pessoas consigam entender que aquela mudança realmente tem um efeito negativo inicial, mas que elas podem se valer daquela mudança, a gente está associando isso a um conceito de qualidade também, ou seja, a adaptação aos processos, aos novos modelos de gestão. Eu me lembro que, acho que nos anos 90, que a gestão da qualidade estava muito em moda, havia muita dificuldade das pessoas entenderem o conceito de qualidade. ou seja, o pensar no cliente, por exemplo, não existia essa preocupação, era inexistente, a gente não... Não, eu vou fazer a coisa da melhor maneira possível, é o que eu posso fazer, e jamais nós tivemos um olhar de, vamos dizer assim, usando um termo da Toyota, da puxada, ou seja, eu vou no cliente para saber o que o cliente está querendo. Então, ao fazer isso e ao promover a mudança, eu consigo atender às minhas adaptações internas e atender ao cliente. Não tem mais pergunta, quer dizer, tem sim, eu vou fazer uma aqui para o Alfredo, que me gerou uma curiosidade na sua fala. Se a gente remontar a Mintzberg, ele diz que tem duas formas de você planejar, você tem uma deliberada e você tem uma emergente. Enquanto você está na deliberada, você está fazendo todo aquele estudo ou aquele estudo do portfólio tradicional apresentado por Porter ou estudo de cenários para lá, etc, etc, tranquilo. Mas aí, quando você vem para a emergente, ele vem dizendo que você, através do monitoramento do seu ambiente, você pode capturar determinadas coisas e vai transformar isso e vai torná-la num determinado momento deliberado e por aí vai. A minha dúvida é o seguinte, tem um momento de parar ou não para nunca? Essa conquista de informação, processamento é constante, mudança é constante, esse agito dentro da organização, esse shake down e shake up é constante ou chega em determinado momento que a empresa para ou estagna em decorrência do próprio processo de desenvolvimento? Então, o momento de parar a análise, sim, o momento de monitorar é que não, porque eu tenho que ficar fornecendo a análise o tempo inteiro, porque é isso que vai fazendo a gestão revisar os seus planos, é o momento das pessoas tomarem decisão, mas eu não posso parar nunca de ficar fazendo o trabalho, de ficar olhando, porque vai estar sempre acontecendo uma coisa nova, porque vem novas tecnologias, vem novas, vem inovações, vem disrupções no mercado, então isso eu tenho que ficar o tempo inteiro acompanhando, então isso eu preciso ficar o tempo inteiro de olho para justamente a empresa não cair nesse marasmo e não perder mercado, então a análise é que tem que parar, não posso ficar o tempo inteiro fazendo coleta de informação, porque senão exatamente eu entro nisso, não paro nunca, aí eu não apresento nada de resultado e aí a empresa fica sempre o tempo inteiro pensando e não faz nada. Obrigado, isso tudo me leva a uma citaçãozinha de um cara chamado Carlos Miller, que ele faz o seguinte questionamento, quando a mudança é necessária? Ele conclui dizendo que é única exclusivamente do jogo de palavras, a mudança é necessária antes que ela seja necessária, a partir do momento que a gente espera que essas mudanças aconteçam, o efizema vai matar, a AIDS vai matar, aquele negócio da hepatite lá também vai matar, então, se nós administradores queremos efetivamente nos enganjar nesse processo de mudança que vem sofrendo o Estado, o país e o mundo, a gente não pode deixar que ela aconteça, a gente tem que estar constantemente monitorando, aprendendo e provocando mudanças, principalmente em si, principalmente em cada um de nós, e mais, o que eu gostaria de dizer é que vocês todos estão de parabéns, nós todos, estamos de parabéns pelo dia de hoje, e que existe uma casa nesse Rio de Janeiro que estará sempre de portas abertas a todos vocês, ela se chama A Casa do Administrador. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado desse evento e se tiverem algum outro questionamento, a gente está circulando por aí à inteira disposição de vocês. Tchau, tchau. Bye. Aplausos